Excelente bola agora Já se impõe rapidamente o Quinze ali Olha lá Vem, pegou Excelente É o Macedo Dada corretamente, bala fora, segundo serviço Olha lá É o belíssimo tênis que o tenista norte-americano vem apresentando até agora Entrada na partida Agora sim, a belíssima bola Compra até perfeito Bola vencedora do Quinze Treta aqui Sabe por ele Bola dentro Deixadinha Deixadinha Muito ruim Bom saque Bela deixadinha É o belíssimo tênis que o tenista norte-americano vem apresentando até agora